Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de novo sobre a Prefeitura de São Paulo. A gente falou sobre isso ontem, a briga que está no PL, o Ricardo Salles que foi chutado para fora da direita lá na disputa da Prefeitura, parece que vai ser mesmo o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, que vai ser apoiado pelo PL, por Bolsonaro. Mas, além disso, você tem o outro lado da coisa. Parece que a relação do Boulos com o PT não está tão boa assim não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Flávio Dino, é o Nurgle do Warhammer. Salvem as girafas da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, é o que eu falei para vocês. O Boulos é um candidato muito forte em São Paulo ano que vem. E é aquela coisa, o Ricardo Salles é um bom candidato da direita, mas ele tem um risco grande de não conseguir isso daí. Por quê? Porque em São Paulo, a direita em si, o bolsonarismo em si, não é tão forte assim. Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo para o Lula. Então existe o risco de um candidato como o Ricardo Salles, que é muito ligado ao Bolsonaro, acabar sofrendo esse impacto e perdendo. O que seria uma pena, porque ele acabaria queimando um cartucho nessa disputa. Muito melhor ele vir mais adiante para algum cargo na Câmara dos Deputados ou no Senado, ou então algum cargo eletivo de prefeito ou governador mais adiante. Muito mais importante isso do que forçar isso agora. Então, qual que era a premissa ali? A premissa é que houve um grande acordo entre o Boulos, o PSOL e o PT, em que o PSOL apoiou o Lula, fez um apoio muito direto durante a eleição, não lançou candidato contra o Lula, apoiou o tempo todo. E, em troca, o Lula se comprometeu a apoiar o Boulos na prefeitura de São Paulo em 2024. Então, está todo mundo contando que essa vai ser a situação. Na esquerda, lá em São Paulo, não vai ter divisão. Vai ser o Boulos, o candidato da esquerda, o PT apoiando o Boulos. Mas, já tem gente criticando esse negócio dentro do PT. Até porque o PSOL, agora que está na Câmara dos Deputados, por exemplo, votou contra o Marco Fiscal, votou contra o plano do arcabouço lá do Haddad. Votou pelos motivos errados, tá? Votou contra porque queria ainda mais liberdade, queria ainda mais gastança do que estava ali, né? Mas, bem ou mal, votou contra, né? Se o pessoal da direita tivesse feito alguma coisa, tinha derrubado essa coisa. Tinha deixado o teto de gastos mesmo. Mas, enfim, no final das contas, o que aconteceu aqui é justamente isso. O Gilmar Tato, que é um petista histórico lá de São Paulo, está dizendo que esse negócio de apoiar o PSOL é jogo de perde-perde. Eu não sei, tá? Eu acho que o Lula tende a honrar o compromisso que ele teve com o PSOL. E o PT, vocês sabem, se o Lula mandar, o PT vai obedecer. Não tem alternativa, né? Então, eu tendo a acreditar que isso daqui é só uma birra isolada que não vai dar em nada, não vai evoluir isso daí. Mas, eu estou torcendo para evoluir. Eu estou torcendo para que realmente briguem e que tenha discussão nisso daí e que o PT acabe lançando um candidato em São Paulo. vai ser bom por vários motivos. Primeiro, para mais uma vez o PSOL ver que não dá para confiar no PT, né? E segundo também, porque aí você divide a esquerda, né? Já fica mais fácil jogar um outro candidato para o segundo turno, ao invés do Boulos. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que vai o Boulos para o segundo turno, deve ir ele e o Ricardo Nunes. No final das contas, como eu falei no outro vídeo, eu entendo a decisão do Bolsonaro e do PL. Não sei se eu acho que é a melhor decisão. É difícil dizer, eu não tenho todas as informações para tomar a decisão. Eu concordo, eu preferia ter um candidato de direita lá. Aqui no Rio de Janeiro também, a gente provavelmente vai ter o mesmo problema. Vão ter candidatos, escolher candidato menos pior para não dar moleza para a esquerda. Mas a verdade é a seguinte, é o que eu falo para vocês. O Boulos é um cara perigoso. O Boulos tem um potencial aqui no Brasil de ocupar o espaço que o Lula está deixando. O Lula é a esquerda velha, a esquerda dogmática, a esquerda comunista, ligada a Maduro, ligada a esses líderes ditatoriais do mundo, que é uma esquerda ultrapassada. Eu tenho muito mais medo da esquerda tipo Bóric lá no Chile, que é a esquerda mais ligada à pauta identitária, que não tem mais essa paranoia de socialismo total, de não vamos acabar com o capitalismo, de tomar golpe e coisa e tal. Não é que seja melhor, não, tá? É tão ruim quanto. Mas, no final das contas, eu tenho mais medo, porque eu acho que o pessoal da isentosfera cai numa e não cai na outra. Bom, se bem que caiu no Lula, né? Ou seja, o pessoal da isentosfera realmente não dá para contar com nada com eles. O pessoal da semidireita aí não serve para porcaria nenhuma. Enfim, mas eu continuo achando que o Boulos é mais perigoso a longo prazo, é lógico, no momento ele não tem nada, não tem poder nenhum, fica falando um monte de merda aí. O discurso dele como invasor de propriedade cola bem em São Paulo, o pessoal não gosta disso. Isso joga contra ele no final das contas. Então, é possível que se ele for para o segundo turno ele perca. Aliás, é isso que o Gilmar Tato fala também. Ele fala assim, Ah, não, porque é burrice, porque o Boulos vai para o segundo turno, mas perde. Então, a gente não ganha eleição na capital e perde mais uma vez, porque o pessoal não está votando com o governo. Ou seja, ele está achando que o Boulos chega no segundo turno, mas não passa no segundo turno, acaba perdendo. Pode ser, tá? É mais ou menos o que acontece aqui no Rio de Janeiro. O Freixo aqui no Rio de Janeiro sempre vai para o segundo turno. O pessoal da esquerda aqui, tem muita gente da esquerda no Rio de Janeiro. Então, sempre bota o Freixo no segundo turno. Só que chega no segundo turno, todo mundo que não é da extrema esquerda vota na outra coisa que estiver lá, por pior que seja. Tivemos que votar em Eduardo Paes para você ter uma ideia. Eu não votei não, eu votei em branco. Nessa eleição não tinha o que votar ali. Mas a maior parte dos eleitores brasileiros, dos eleitores cariocas, votou no Eduardo Paes para tirar o Freixo. Então, é sempre essa coisa, fica sempre essa briga de tirar a esquerda daqui. Eu acredito que em São Paulo vai acontecer a mesma coisa. Vai o Boulos e o Ricardo Nunes para o segundo turno. E nesse momento, São Paulo vai votar com o Ricardo Nunes, não porque gosta do Ricardo Nunes, mas porque não gosta do Boulos. Então, é isso daí. O pessoal do PT já está querendo passar a perna no Boulos. Eu acho que não vai acontecer. Acho que o Lula vai honrar o compromisso com ele, até porque o Lula não está tão forte assim para poder ficar abrindo mão de aliado. Mas, no final das contas, espero que sim. Espero que dê merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.